Você já sonhou com esse homem? É, então você vai ter um problema muito sério. Assiste o vídeo até o final pra você entender a história por trás desse cartaz. Eu sou o Ricardo Rezende e este é o Obscuro Notícias. Obscuro, vamos começar com um especial aqui pra vocês. Um assunto volta à tona que nem é novo assim. E como eu não tinha feito ainda, vou fazer um passo a passo aí, mostrar pra vocês toda a história do famoso This Man. Pra começar, deixa aquele like aí pra ajudar o canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, tem aqui embaixo. Ative seu sininho pra receber as notificações. Quase todos os dias tem um vídeo novo pra vocês. Então vamos começar com esse vídeo aí, porque está repercutindo na internet, nas redes sociais. A minha amiga Débora também me sugeriu esse vídeo. E como não atender esse pedido, não é mesmo? Vamos lá. Porque tudo começou em 2006, quando uma pessoa estava com seu psiquiatra e começou a falar que estava tendo sonho com um homem. E falou que esse homem não era mau. Ele era, na verdade, bom. Dava até conselhos no sonho. E aí o psiquiatra resolveu fazer um retrato falado desse homem e começou a desenhar. Assim que desenhou, mostrou para o seu cliente e ele falou, sim, é este mesmo, é esse homem que eu estou sonhando. O senhor desenhou direitinho. O psiquiatra olhou o desenho e achou um pouco estranho. Um homem feio, né? Querendo, não querendo ser muito amigo aí não. Mas o homem era bem esquisito. E ele pegou esse desenho e deixou em cima de sua mesa ou algo desse tipo. Bem, passado alguns dias, o psiquiatra começou a receber seus outros clientes, um pós-um, quando de repente um observou o desenho e na hora já virou e falou, opa, quem é esse cara? Eu ando sonhando com esse cara desse desenho aí. O psiquiatra ficou muito assustado. E aí começou a perguntar para outros e outros clientes. E vários começaram a falar que estava tendo um sonho com o mesmo cara do retrato falado. Ele achou muito estranho. Pegou esse retrato e levou para todos os seus colegas de trabalho para mostrar para as pessoas. E aí a resposta veio à tona. Muita gente estava sonhando. Mais de duas mil pessoas falaram que estava tendo um sonho com o This Man, que é o nome que deram. Este homem é o nome que eles deram. Não tinha um nome em si. Não era perguntado. Inclusive, uma das clientes falou que ela estava apaixonada por esse homem. Ela não sabia de onde veio isso. Nunca tinha nem visto uma pessoa que se parecesse com o retrato falado. E isso começou a assustar muita gente. Fui aí então que criaram o site thisman.org em 2009. Acredite, gente, o site está no ar até hoje. O link está aqui embaixo para vocês fazerem aquela visita. O objetivo do site era muito simples. Juntar o máximo de informação possível para que as pessoas colocassem o que sabia desse homem e assim, juntando todas essas informações, tentar descobrir quem é ele. Porque a partir desse momento, começou a surgir diversas teorias. A primeira teoria diz que era Deus. Diz que ele usava aquela feição daquele homem para conversar com as pessoas, para dar conselhos para elas. Uma outra teoria é que era um invasor de sonhos. Uma pessoa real que tinha um poder ou uma habilidade de conseguir invadir os sonhos das pessoas, conversar com as pessoas. Mas aí o objetivo ninguém sabia. Porque nenhum relato de que essa pessoa era ruim havia sido falado. E também teve a teoria da imitação. Que nada mais era que é talvez a teoria mais simples. Eu falo para você que eu sonhei com esse homem. Você fica impressionado com a minha história. Eu mostro para você e você também sonha. Ou você começa a imaginar do jeito que eu te falei que é o homem e você sonha também. Casualidade. Uma teoria que também é bem simples. É como se você visse essa imagem em qualquer momento da sua vida. Seja no YouTube, seja em um cartaz, em qualquer lugar. O seu subconsciente segura essa informação e em algum momento você sonha. Segundo especialistas, é impossível você sonhar com algo que você nunca tenha visto. E a última delas, de que ele é um extraterrestre. E que tomou a forma de um humano para começar a conversar, a coletar informações. Para assim, levar para si essa sabedoria ou esse algo a mais. O motivo de tudo isso também seria incerto. O que é certo é que o site thisman.org fez diversos retratos falados com todas as línguas possíveis para que a pessoa fosse lá e imprimisse esse retrato falado e espalhasse pela cidade ao ponto de coletar mais e mais informações. Não foi tão longe isso aí, obscuros, porque isso aí tinha até em São Paulo há pouco tempo atrás. Lá na Avenida Paulista, um cartaz do This Man. ir lá com a informação necessária que você conhecesse o homem para entrar em contato pelo website. Mas, obscuro, muita gente está assustada no Facebook e também no WhatsApp, alguns amigos, querendo saber sobre tudo isso, tudo isso que eu contei, ou algo a mais que talvez você tenha ouvido e que eu não tinha essa informação, se é verdade. E a resposta é muito simples, obscuro. Não, não é verdade. Por que não é verdade? porque foram atrás do website para ver quem é o criador, que endereço, quem tem todas as informações, o dono dele. E descobriram que era um italiano, que era o Andrea Navella. E adivinha o que esse Andrea faz? Ele é um criador de histórias virais. Isso mesmo. E entrando em contato com ele, ele mesmo falou que ele criou isso, ele teve essa ideia em 2008, e que levou para frente ao ponto de virar viral. E ele conseguiu. Isso aí virou viral. Como eu disse no começo do vídeo, não era algo novo. Eu já tinha visto isso há muito tempo atrás, cerca de talvez um a dois anos atrás, mas não tinha feito ainda algo a respeito. Então, como veio à tona agora, do nada, alguém conseguiu levantar de novo esse viral, nada mais justo que eu trazer para vocês, obscuros, essa história que eu tinha comigo e aprofundei um pouquinho mais nas novidades. Andrea fala que ele usou um software de criação de rosto. É um rosto que não existe. E nesse software, a primeira tentativa já saiu esse rosto do This Man, que é a que é utilizada ultimamente. Diversas pessoas fizeram vários retratos falados que chegavam nesse homem, ou bem parecido. Mas isso aí volta toda aquela teoria usada no começo do vídeo para então montar toda essa história que se criou hoje. Surgiu mais um boato, então, obscuro, sobre a possível criação de um filme em base disso. Porque a Ghost House resolveu comprar o website This Man.org e lançou algo no seu website falando que tem a possibilidade de ser criado um filme. Um filme, mesmo sabendo que a história era mentirosa, eles falam que a sinopse, toda essa história contada, sim, era um bom roteiro para um bom filme. O problema obscuro é que as últimas informações que nós tivemos desse website da empresa que comprou parou de ser falado em 2010. Em uma pesquisa rápida pela rede social, você não acha nada atualizado a respeito. Provavelmente, talvez a história tenha se acabado ou acabaram o interesse pelo This Man na época e fez com que a empresa desistisse disso. Não sei. Vai arquivar isso aí? Talvez algum problema interno? Não sabemos. Talvez nunca saberemos. Mas voltou viral. Vamos esperar. Porque realmente é bem legal e eu gostaria de ver This Man, o invasor de sonhos. Então, obscuro, o que vocês acharam desse especial? Deixa aqui no comentário o que vocês acharam. Um vídeo um pouquinho mais longo, mas bem completinho aí para vocês. Especial é assim, né? Tem uma história um pouquinho mais verídica ou algo mais chamativo. Bem, fica aqui para vocês o meu abraço. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu! Fui! Fui! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti